Teve prisão no Vale do Aço, um homem apontado como suspeito do assassinato de um rapaz em uma escadaria no bairro Betânia. Isso foi em Ipatinga. Ele foi preso nesta manhã. Nós mostramos esse caso ontem aqui no MD Record. A vítima, que ainda não era, não tinha sido reconhecida no bairro, e ela estava apenas passando pelo bairro, mas não foi confundida, porque esse caso tem sim um quê? Uma ligação entre tráfico de drogas e o crime violento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar esclareceu detalhes do assassinato de um jovem de 24 anos do bairro Betânia, em Ipatinga. O crime foi registrado no início da tarde desta quinta-feira. Segundo a PM, o autor foi localizado e preso à noite durante uma operação no bairro Iguaçu. Já tínhamos um suspeito que havia sido mencionado durante o dia, e recebemos a informação que ele estaria deslocando do bairro Betânia, sentido bairro Iguaçu. Imediatamente foi montada uma operação de cerca de bloqueio, e na Avenida Brasil, por volta das 19h, nós conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo, que portava com ele algumas porções de cocaína também, sendo ele conduzido à delegacia pelo cometimento do crime de homicídio e também pelo tráfico de drogas. Durante a entrevista que nós fizemos com ele, ele confessou ter sido o autor dos disparos. A vítima foi identificada como Leonardo de Moura Severino, de 24 anos. O rapaz foi morto a tiros em uma escadaria no Morro São Francisco, na região do bairro Betânia. Segundo a PM, vítima e autor são conhecidos do meio policial. Ele tem passagens também por roubo, por tráfico de drogas e também envolvimento em outro homicídio, em data pretérita, né? E a vítima também tem algumas passagens por tráfico de drogas e uso. Após intenso rastreamento, militares localizaram o autor do homicídio na noite dessa quinta-feira no bairro Iguaçu, em Patinga. Segundo a PM, o criminoso já tem passagens pela polícia por diversos delitos. A motivação pode estar relacionada com o tráfico de drogas. Por enquanto ainda não há confirmação da motivação, mas tudo leva a crer que seja algo relacionado à dívida de droga.